O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse que é isto que ouço a teu respeito. Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar da administração. O que vou fazer? Para acabar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, devo cem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te, escreve depressa, apenas cinquenta. Depois, ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, devo cem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta, escreve apenas oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas, já sabemos, apresenta a misericórdia de Jesus Cristo, aberta para todos. O coração de Jesus em São Lucas é universal. Ele abraça a todos, começando pelos pobres, pelos cegos, pelos coxos, pelos aleijados, pelos pecadores, pelos ladrões, pelas meretrizes. E, no entanto, é preciso que haja a resposta da parte de quem é abordado. De quem é tocado. De quem se confronta com esta misericórdia. Diríamos, então, que é uma graça, mas uma graça, assim, não tão de graça. Porque precisa o acolhimento de quem recebe. E é por isso que, assim, São Lucas conta esta parábola do administrador desonesto. O qual, vendo-se na iminência de ser despedido, pensa, ele já deve estar sessentão, por ali. Então, já não tem mais tanto vigor para fazer um trabalho mais pesado. Tanto que ele diz, de cavar, não tenho força. Assim como, também, depois de ter sido alguém importante, agora o verem esmolando. Não poderia suportar tal humilhação. E, ensinando aquele que, portanto, deve acolher a graça e a salvação, é dito que ele foi vivo. A tal ponto que o Senhor disse, puxa, esse cara foi vivo, ele pensou. Ele teve presença de espírito, prontidão de mente, para, diante daquela possibilidade de ver-se sem nada, arranjar o modo de ser amparado pelos seus amigos. De modo que, então, diante da graça de Deus, diante da salvação, precisamos dar o nosso jeito. Precisamos, ó, abrir os olhos. Precisamos, precisamos pensar, raciocinar. É, como é que eu faço para merecer, da minha parte, a graça da salvação? Jesus, em outra passagem, fala de uma porta estreita, que conduz para a vida. E fala de uma porta larga e espaçosa, aquela que conduz ao mal e à perdição. Ali também é preciso que haja, então, não é? Um esforço, todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo, por uma porta estreita, precisa ser atento, precisa estar disposto, precisa fazer força. Assim, com esta parábola aqui. E depois, Jesus diz alguma coisa que a todos nós deveríamos tocar. Os filhos deste mundo, São Mateus diz, os filhos das trevas, são mais astuciosos nos seus negócios do que os filhos da luz. Ou seja, quando se trata de algum interesse comercial, quando se trata de algum interesse desonesto, quando se trata de alguma coisa, até mesmo em relação ao mal que se dissolve, que se espalha pelo mundo, parece que se pensa melhor, se projeta, se arquiteta, se planeja, se investe, se dedica para alcançar aquele objetivo, que é simplesmente um objetivo humano, material ou desonesto. Ao contrário, quando se trata do bem, parece que é tudo muito mais difícil, muito mais complicado. Vocês podem verificar isso, até mesmo do noticiário. Quantas notícias de bem são anunciadas pelo noticiário? Em outros tempos, tinham só os programas, depois do almoço, aqueles tipo barra pesada. Agora eu me dei conta que tem televisão, que o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, não é isso? São canais, só para repetir, e a maioria das coisas são notícias escabrosas, verdadeiras, mas só notícias escabrosas. Uma pessoa que se vicia neste tipo de noticiário, chegará mais cedo ou mais tarde a uma conclusão. Qual é? O bem não existe mais. O bem foi banido da face da terra. Ninguém mais faz o bem. Através desse tipo de material de publicidade do mal, podemos chegar a esta conclusão. Ou então, Deus queira, a conclusão que a senhorinha me disse. Tomei a decisão de renunciar a esse tipo de programa, porque eu percebi que estava afetando o meu psicológico. E eu então, fazendo o que não tinha entendido, perguntei, como é mesmo, senhorinha? É, eu era viciada, eu só via aqueles programas depois do almoço, sentava na minha cadeira lá, de embalo, e colocava tudo aquilo para dentro de mim. Ou melhor, deixava colocarem. Mas eu me dei conta que estava me afetando. No meu espírito, então, eu agora não ouço, não vejo, não faço mais isto. De me deixar injetarem apenas notícias negativas. Que bom, graças a Deus. Pois é, parece que para fazer acontecer o bem não é assim tão fácil. A gente não calcula, a gente não se sacrifica, a gente não investe. E, no entanto, o bem existe. E o nosso Papa Francisco diz que o mal, como eu acabei de dar o exemplo, é contagioso. contagioso, mal contagia. Mas, em seguida, ele diz que o bem também, o bem também é contagioso. E aí ele faz uma proposta. Bora escolher o bem, bora ficar com o bem, vamos ser anunciadores, propagadores do bem. Então, queridos, certo é que a graça de Deus, a obra da salvação, a parte de Deus é colocada diante de nós. E nós devemos, diria, agir com esperteza, conforme hoje a parábola nos sugere, agir com esperteza, mas não sermos excluídos da obra da salvação. Entrarmos no coração de Deus, estarmos lá no coração de Jesus misericordioso, tudo menos isso, para podermos, então, acolher, pois, com prontidão, o seu amor. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa de bom fique em nós. Tchau, tchau.